Pefê, você sabia que com a TV digital vai ser possível assistir TV no ônibus, na praia, no shopping, em qualquer lugar? Até no celular? E mais pra frente ela vai ser interativa. Nós vamos poder acessar e trocar informações na tela, não é incrível? Pefê? Fernando. Fernando Nascimento. Chegou a TV digital? Não, uma pena. Pelo menos com a TV digital vai ter diálogo. Ah, Muzinho, uma nova era está chegando. TV digital. TV digital.